Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o peixe, né? Tem um tempinho que eu não faço vídeo sobre as classes, mas vamos continuar essa série. Hoje a gente vai falar sobre as cartas do peixe, tá? E a gente vai falar aí de algumas builds. Lembrando, eu vou citar aqui builds de peixe puro, mas hoje em dia, galera, o que mais tem e o que mais funciona são exes com builds de outras classes também. E, nossa, é uma mistureba e é um negócio muito bom, sabe? É uma coisa difícil até de explicar pra vocês. Porém, dá pra fazer funcionar e eu acho que eu vou fazer aí alguns vídeos depois, né? Ao longo do tempo, sobre algumas plays, algumas composições com cartas de outras classes, etc. Mas vamos lá, galera. Lembrando de tudo, no começo, se você quiser deixar seu like, sempre muito bom, tá? Ajuda muito no algoritmo do canal. O meu link da GenFi, caso você queira começar o seu time e tudo mais, como referência, né? Você paga um dólar e começa a financiar seu próprio time. Se for do seu interesse, o meu link tá aí pra vocês na descrição e é só entrar. Vamos lá. Cadê? A Hermit. Galera, a Hermit é uma carta do peixe, é uma das cartas que mais dão escudo dentro do jogo, tá? É bem interessante essa carta, ela é bem chata, inclusive, em alguns casos, tá? É uma carta que te impede de dar crítico no peixe quando você atacar ele. Então, basicamente, você garante que você não vai tomar crítico e você vai subir 115 de escudo. Isso é muito, muito forte, tá? Blue Moon é uma carta legal, é uma carta que tem um dano base interessante, né? Com um escudinho interessante também, é uma carta de dano bem alto. Basicamente, se o cara tiver em Last Stand, você vai puxar uma carta quando você atacar ele. Mas ela tá aí mais por conta do dano mesmo, tá? Goldfish, uma das melhores cartas de outplay dentro do jogo, tá? É outplay na Speed, então... Eu mesma tenho um bicho com Goldfish e ele é meu Dusky. E, basicamente, galera, dá pra fazer muita coisa com isso. Nossa, mas dá pra fazer um estrago muito bom, tá? A Esponja também é uma carta aí de escudo interessante. Ela tem um pouquinho de ataque, mas o foco dela é no escudo. Mas ela também dá um buff pro próximo ataque do seu ex quando esse escudo seu é quebrado. Então é muito interessante também, é uma carta defensiva. Anêmona. Anêmona é uma carta que você tem a possibilidade de colocar duas Anêmonas, né? E ele vai se curar a cada ataque, 50 de vida pra cada Anêmona. Pelo menos até a atualização de agora, né? Ou seja, uma carta Anêmona que ele joga, ele cura 100 de vida. Isso é muito chato, é muito chato. Mas é muito chato, entendeu? Fala que tem um escudinho legal também. Também tem um dano considerável, fora esse daninho aqui. Em alguns casos é um dano que eu penso, nossa, poderia ser menor, viu? Mas vamos lá. A Purt é uma carta de backdoor. O que que é isso? Ela vai priorizar... Eu não sei se deu interferência, se deu, vocês me perguntam. Ela vai priorizar um outro alvo, ok? Ela vai priorizar um alvo que não jogue cartas, né? Então se você atacar com o seu tanque e o cara tiver uma Purt de lá, e ele usar a Purt, o cara vai priorizar o seu bicho atrás do tanque se você não tiver jogado com ele também. Babilônia. Babilônia é justamente uma carta que quando você atacar um alvo que também não jogou carta, você vai dar mais dano. Você vai dar 30% a mais de dano. Isso é muita coisa, ok? A Tio Shell é uma carta... Como se diz? De escudo também, né? Ela basicamente, quando você ataca primeiro, né? Você vai ganhar aí 30% a mais do escudo desse Axe, o que é muito interessante, ok? A Clemshell é uma carta boa pra bater em besta, bug ou mech. É interessante porque a Clemshell, o peixe, cartas de peixe já tem vantagens contra besta, ok? Tendo vantagem contra besta, galera, o que que isso aqui faz? Faz o negócio ser pior ainda, porque você vai receber um buff quando você ataca um cara que você já tem vantagem contra, então o dano da próxima carta vai ser absurdo, entendeu? Vai ser absurdo. Ah, a Neymar, eu já falei, né? É a mesma coisa que a outra, só muda o lugar, que é. Essa aqui é do chifre, essa aqui é das costas. É a Oranda. É uma carta muito boa, é uma carta com dano muito bom e um escudinho considerável também, tá? É uma carta que dá um dano base muito alto, é uma carta que finaliza o last stand do alvo, né? Então basicamente, se o cara tem 3 barras de last stand, mas você usa uma Oranda, você limpa esse last stand. A Showstar é uma carta que não deixa o cara entrar em last stand quando você zera o HP dele no ataque. Infelizmente, essa carta tomou um nerf que eu sinceramente não acho interessante, achei muito sem sentido o nerf que ela tomou, tá? Ela tá dando pouco dano e também tá com um escudinho bem michurubo, não tá legal. A Angry Lane. A Angry Lane é uma carta que vai te fazer dar mais dano quando você tiver com menos vida. Fora que ela te dá 40 de escudo, é uma carta de ataque, que te faz ficar mais parrudo no quesito escudo e te faz dar mais dano quando você tem menos vida. Cara, nada a declarar sobre isso aqui, né? A Catfish é uma cartinha que quando você atacar você vai se curar, fora que ela também te dá um escudinho. Risky Fish é uma carta que vai bufar o seu próximo ataque quando você atacar uma planta, um réptil ou um dusk. Ou seja, é uma carta que vai bufar o seu próximo ataque contra um bicho que você tem... Quando você ataca um bicho que você tem desvantagem, né? No caso, um peixe. Quer dizer, no caso, uma planta, considerando que você é um peixe, né? Piranha. Piranha é uma carta que vai priorizar o alvo que está ferido se o HP do Exit estiver aí nos 50%, ok? Então, fora que um dano base muito alto e um escudo base também muito alto. Qual é uma carta muito boa para outplay e speed também, tá? Tem 30 de escudo, é um escudo considerável, 110 de dano também, é um dano bem legalzinho, tá? Nimo, carta maravilhosa para geração de energia. Nossa, é uma custo zero com geração de energia, sem comparações. É uma carta muito boa, é uma carta que dá sim para ter aí, é uma carta muito satisfatória de se ter. Ela foi nerfada no dano, eu realmente não vejo sentido nisso. Mas fazer o quê? Ela dá um daninho aí. E é isso. Tédipo, família. A Tédipo é uma carta que ela vai jogar o Jinx no seu alvo. O que o Jinx vai fazer? Vai impedir o alvo de gritar. Se você joga isso aqui numa besta que tem Ronin, por exemplo, a Ronin não vai gritar, a Ronin vai dar 90 de dano. Isso aqui é muito interessante de se jogar assim. Fora que tem um escudo base alto também e um dano base também alto. Tem a Hanchu. Ah, deixa eu ver se... Acho que são só essas mesmo, veja. Tem a Hanchu aqui, que é a Water Spare, né? A Water Spare, o que ela faz? Ela vai dar a Tio no alvo por dois anos. O que o Tio faz? O Tio impede o alvo de entrar em Last Stand, ok? Vai ficar aquele gelinho em cima dele, então ele vai impedir o alvo de entrar em Last Stand. Ou seja, também bom pra bater em besta, que é justamente o bicho que tem o Last Stand maior, por assim dizer, né? Mas é uma carta boa pra garantir qualquer provável kill que você possa ter aí. Também tem um dano base bem alto e um escudil também considerável por ser uma carta de dano, ok? A Navaga. Navaga é uma carta que dá mais dano quando você ataca primeiro, ok? Ela dá 100 de dano base e 40 de escudo. Porém, ela vai dar aí 120 de dano, se eu não me engano, talvez mais um pouco, quando você ataca primeiro. Então, basicamente, galera, essa cartinha é uma carta muito chata. Uma carta que dá um dano muito bom quando você é mais rápido. E também dá um escudo muito interessante. O Shrimp é uma cartinha que você usa pra priorizar o último alvo, tá? O alvo mais distante do seu ex. É uma carta muito boa, usada em algumas builds de Shrimpnator, que é um que tem esse rabo. E aí ele tem uma carta de bug, uma Gashworm, uma Risky Fish. E outra carta que eu esqueci o nome, eu acho que geralmente é uma Oranda, geralmente é uma carta nesse sentido. Mas basicamente é um cara que dá o backdoor e mata, entendeu? É o cara que dá o backdoor pra matar ali. Principalmente se for uma besta, né? Se for uma besta lá atrás, tadinha da besta, três cartas aí, dependendo, dá pra matar assim, tá? Beleza. O que que a gente tem aqui, analisando as cartas do peixe, né? O que que a gente pode ver? A gente tem muita carta com potencial de dano bom, que também tem potencial de escudo muito bom. Então o peixe, ele é meio que um lutador aqui no X-Infinity, entendeu? Porém, hoje em dia, peixes 100% puros, muitas vezes não estão sendo tão legais assim. Mas, algumas cartas muitas vezes se tornam muito interessantes de se usar em outros Xs. Por exemplo, a Goldfish. A Goldfish, esse buff de speed que ela dá, cara, é muito, muito bom, tá? Pra fazer outplay. O que mais? A Teus Lap. A Teus Lap é uma carta que encaixa em qualquer X, basicamente. Basta ser um X que você quer um custo zero e geração de energia. Pronto, você quer animo nele. Você não quer mais nada. Então, eu vou fazer uma build aqui. Vou separar uma build de peixinho que tá bem famosa, né? Vou separar as cartas aqui pra vocês. E assim que eu separar, eu já pauso e falo um pouco sobre essa build. Mas, lembrando, a gente tem muitas builds aí e não dá pra eu cobrir tudo, né? Então, eu vou falar só de uma. E é isso. Espera um pouquinho. Bom, vamos falar da build de Double Anemora, né? A build de Double Anemora, galera, é uma build que foi nerfada, entre aspas, na última season. Mas ela ainda tá muito, pode ser muito relevante, entendeu? Tá muito, muito pesada mesmo. O que que acontece aqui, galera? Double Anemora, basicamente, com um hit, uma carta dessas que você jogava, você vai curar seu peixe em 100 de vida. Ele tem 400 de vida, que é, de uma certa forma, é um dos HPs maiores, né? Aí, no X, dá pra colocar ele ali no... De 0 a 10, no 7, 8, por aí. Basicamente, ele vai se curar em um quarto da vida dele em uma carta dessa que ele jogava. Ele pode jogar quatro cartas dessa de uma vez, subir 120 de escudo, se eu não me engano. E logo em seguida, também 110, 120, acho que é 110. E se curar, 400 de vida. Tudo isso em um round só, entendeu? Então, é uma carta muito forte, é uma build muito, muito forte mesmo. Considerando que a gente quer um peixe puro, né? Que nem eu falei pra vocês, tem algumas builds melhores e tudo mais. Com a boca sendo uma goda, por exemplo, né? Mas, uma boca muito famosinha é essa aqui, é a Angry Lane. Por quê? É aquela carta que te faz dar mais dano quando você tá com menos vida. Então, você aproveita ela pra dar o dano quando você tá com menos vida e joga as anêmonas depois pra se curar de volta. Então, você vai perder vida, você vai dar o dano a mais, depois você se cura e fica fazendo esse ciclo, né? Você dá mais dano com a vida baixa, depois se cura e é isso. E esse peixe, se ele não for morto de uma vez, ele pode dar um trabalho enorme, ele pode ganhar uma partida sozinho se o cara não souber jogar contra, tá? Animo. Animo tá aí justamente porque é uma carta custo zero. Sempre é bom ter uma cartinha custo zero nos seus exes, tá? Não precisa ser em todos e, às vezes, dependendo do time, nem tem. Mas, é interessante sim você ter algumas cartas custo zero. No time de Double Anemora, né, você basicamente vai sim querer um Animo, sei lá, em 100% dos casos, se brincar, tá? Porque você tem uma carta custo zero, você tem uma geração de energia maior, você com mais energia, você tem mais possibilidades de plays pra fazer com esse time. E isso é realmente muito, muito bom. Geralmente, galera, a build desse Double Anemora aqui, você vai usar dois peixes iguais, tá? Você vai usar dois peixes com essas cartas aqui e um pássaro atrás ou algum outro DPS atrás. Ou, às vezes, já vê até planta, entendeu? Depende muito do seu objetivo, depende muito do que você quer fazer aqui. Mas, basicamente, falando só do peixe, do peixe exclusivamente, essa build aqui é uma build que é uma das melhores atualmente, né? Uma build que um time completo desse aí de Anemora fica acima dos 2 mil troféus tranquilamente. Nessa Season 19 tem time de Double Anemora de Goda com 2.600 troféus, ok? Eu já vi aí no YouTube mesmo enquanto eu procurava pra mostrar a consultoria pra... Durante a consultoria pra mostrar o time pro cara, né? Inclusive, falando em consultoria, se vocês quiserem agendar uma consultoria comigo pra eu montar o time de vocês ou pra dar aula sobre o joguinho, né? Pra melhorar o seu desempenho aí no PVP, me mandem uma mensagem no Discord ou em qualquer rede social que tem aí no link da descrição, ok? Lembrando, também tem a minha parceria com a Jim Fai. Se você quiser, né, tentar aí financiar o seu timinho lá no Etsy, é só você entrar pelo meu link que você me ajuda. Eu ganho uma coisinha bem pouquinho, tá? Tipo, é... Mas ainda ajuda de qualquer forma. Enfim, galera. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.